Este acidente foi no cruzamento das ruas Tocantins com Abel Bortotti, envolvendo esta moto, Honda 125 cilindradas, e este veículo Gol de Honório Serpa. O motociclista sofreu ferimentos leves na queda e foi atendido pelo SAMU. A polícia militar esteve no local e, como os veículos estavam em situação regular, foram liberados para a retirada. Danos materiais de média monta no Gol e na moto, que ficaram bastante avariados.